Um incêndio na Boate Kiza em Santa Maria matou 240 pessoas e deixou muitos feridos. O acidente também marcou profundamente aqueles que atuaram na linha de frente da tragédia. Na madrugada do dia 27 de fevereiro, entre o desespero de vítimas, familiares e amigos, profissionais e voluntários de diversas áreas e corporações, se misturaram com o único objetivo de socorrer, salvar e minimizar sofrimentos em uma situação jamais prevista e nunca enfrentada por qualquer um deles. Mas, por trás de toda essa mobilização, houve uma rede de comando e organização técnica que fez toda a diferença e foi decisiva na agilidade da identificação e liberação dos corpos e assistência aos familiares. Na sede do Comando Regional da Brigada Militar em Santa Maria, um dos líderes do Gabinete de Gerenciamento de Crise, Coronel Jaime, nos recebe. Ele nos explica todo o cronograma de ação que se formou encabeçado por pessoas com poder de decisão e autonomia, trabalhando juntas com um objetivo único. Quase 40 dias após a tragédia, aqueles que foram fortes quando precisaram ser, que apelaram para a superação no cumprimento do dever, hoje também precisam de cuidados. Nós começamos a tratar a nossa tropa, passado ali 48 horas depois de encerrado aquele sinistro, porque entraram com problemas psicológicos, de permanecer muito tempo no meio de 234 corpos, das retiradas de dentro da borde das pessoas que estavam lá em óbito. Houve isso e até hoje, passados 30 dias, ainda estamos tendo esse acompanhamento com eles. Quem esteve lá no local, naquela madrugada, assistindo, presenciando, fazendo com que as coisas saíssem dentro do mais, impossível dizer normal, mas dentro de uma sequência, dentro de uma organização que precisava ser feita, controlar as pessoas que estavam ali, isso aí tudo leva para o resto da vida, isso aí não tem como esquecer.